Alô galera, estamos aqui na Câmara Municipal, hoje é um dia histórico, na verdade um mês histórico principalmente para a população LGBT, hoje a gente veio a segunda discussão do nosso projeto que apresenta no calendário oficial o dia da visibilidade lésbica, como principalmente o movimento de mulheres o movimento de mulheres lésbicas sabe, luta, está na rua há muito tempo, o mês de agosto é um mês de comemoração o mês de reivindicação, o mês onde a gente pauta o dia 29 de agosto, que é o dia da visibilidade lésbica como o momento e o processo de concretização de uma luta das vidas das mulheres lésbicas pelo direito de amar, de ser, de viver, de existir a gente apresentou esse projeto aqui na Câmara, enquanto vereadora, o projeto foi aprovado ontem em primeira discussão são duas votações na sequência, ele retornou hoje com as galerias cheias, isso é algo muito importante com o movimento de mulheres lésbicas, com a frente lésbica, com alguns coletivos presentes e dizendo sim a minha vida, sim as nossas vidas importam e estão aqui sendo ditas, reivindicadas a gente tirou da zona de conforto essa casa, que cada vez mais se coloca para que veio não é à toa que a gente busca cada vez mais o lugar da representatividade das mulheres, das mulheres negras, das mulheres negras, das mulheres faveladas que é uma casa que se coloca conservadora e encastelada, muitas das vezes com poucos debates com poucas atuações, com poucos questionamentos, foi diferente do que aconteceu hoje debates acalorados, debates muitas das vezes pouco fundamentado, infelizmente mas um debate sobre a nossa vida, um debate sobre a relação das mulheres lésbicas na cidade do Rio de Janeiro que independe do calendário oficial, é óbvio que a gente vai disputar sim essa data porque esse é um lugar de direito, querendo ou não nós existimos, nós vivemos, nós amamos e isso é que é o fundamental, a gente se questiona muito né se esses vereadores e vereadoras que ou fizeram manobra, ou questionaram, ou votaram o contrário se não tem na sua família homossexuais, lésbica, trans, aonde estão né porque como se não existíssemos, esse é um debate que a gente precisa fazer e não é à toa daí é que é mais importante ainda, a gente tá muito organizada, tá na rua pelo dia da visibilidade lésbica, aí a gente tem uma série de atividades esse é o mês de comemoração né, de debate, de reivindicação no dia 29 a gente tem uma atividade na Maré, no centro de arte e no dia 30 a nossa roda de conversa aqui então vai ter muita luta, vai ter mulher lésbica na câmara a gente se colocando, se dispondo, fazendo a luta pela política pública a luta pelo orçamento qualificado negando essa correção, estupro corretivo negando a violência hoje, no dia de hoje, infelizmente duas mulheres lésbicas em Rio das Ostras na região dos Lagos, no Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro foram violentadas então, esse é um tema que não vai ser colocado pra debaixo do tapete essa casta da política, que defende distritão que fala da manutenção dos homens brancos não querem enfrentar temas e posições como a nossa por isso que a gente diz, sim, que vai ter mulher lésbica na câmara por isso que a gente se organiza pro dia 29 e dia 30 e fala, sim, que as mulheres lésbicas existem e resistem vamos que vamos é rua, é luta e é ocupação de todos os espaços de poder pro lugar da visibilidade das mulheres